Luiz Roberto Barroso, nós derrotamos o bolsonarismo. Ele fez um discurso num evento da UNE. Aliás, o presidente Lula estará hoje num evento da UNE, né? O ministro partiu para o contra-ataque após ser vaiado por manifestantes. Vamos entender. O ministro do Supremo, Barroso, fez críticas ao bolsonarismo e reagiu às vaias que recebeu de um grupo ligado a profissionais da área de enfermagem no Congresso da UNE. Já enfrentei a ditadura e já enfrentei o bolsonarismo. Não me preocupo. Em seguida, o ministro enfatizou em seu discurso. Saio daqui com as energias renovadas pela concordância e discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. As falas de Barroso foram em reação a um grupo de manifestantes que protestava contra ele na UNE. Além das vaias, eles carregavam uma faixa com a frase Barroso, inimigo da enfermagem e articulador do golpe de 2016. É o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Em resposta, o magistrado disse A assessoria de Bolsonaro foi procurada pela CNN para comentar as declarações de Barroso. No entanto, até agora não houve resposta. Pessoas próximas ao ex-presidente disseram que a fala de Barroso, nós derrotamos o bolsonarismo, seria a confissão de que o TSE agiu contra o então candidato Bolsonaro na eleição de 2022.